E aí Não, mas eu tenho que segurar Mas eu não sei o que falo Vai, que tá garoto Não, pode só Só assim Só assim A minha não fica A minha não fica Tchê, não se acabou lá Tchê, você acha que a Lê tá animada? A Lê tá animada Eu vou correr Essa é da sua época Essa é da sua época Essa é da sua época Vai secar Vai secar Eu já sou seca Tchê, tchê Tchê, tchê Essa é a minha, ela Grave a minha Eu já sou seca E o que você falou? Tchê, vou chegar lá